E aqui ó, o mosteco Aqui nunca vem ninguém, viu? Eu acho que não Olha o mosteguinho aí Aonde? Tá com medo, Jafrio? Tá com medo, Jafrio? Tá com medo? Se vir alguma coisa aqui, eu corro com medo E é pra trás também, né? É uma caverna É uma caverna aqui, viu? Caverna escura, hein? Isso Alguém quiser Não guarda esse nenhum, só fica não Vamos mostrar, né? Tem dois demais Ó, mocó tem ainda Aqui acho que não tem onça não Aqui tem mocó demais Ó Ó É uma caverna também Nem Nem Esses cocôzinhos aqui é o quê? Nós já vi até aqui, né, Jafrio? Ela tá caçando que não guardou, né? É, nós estamos caçando que não guardou, sabe? Olha aqui as peças aqui Eu, pera aí Deixa eu ver aqui Aqui ela chegou ao final Ela chegou ao final aqui, ó Ó Ó, mocó aqui é escuro de natureza, ó É É Você não vai, você não vai deixar eu sozinho aqui não, Jafrio Espera aí, moço Pois é Já Frio, ela tá Já Frio, ela tá Deixa eu pegar a cortona, que não fazia aqui Aqui Esse aqui É Um lugar que tivesse onça Ela morava por aqui, ó É aqui, Jafrio Ó oi a garota da amazona vamos entrar ai chá vamos entrar ai para ver onde vai sair isso ai ei pessoal ok bota aqui para lá ai venda ai põe a luz aqui chá venda para lá também né uma mina aqui a caverna bonita hein o que que é isso ai a pedra a pedra a pedra meus amigos parei até de falar um pouco meus amigos não é essa aqui que eu estava procurando não mas a gente achou ela aqui a gente vai explorou ela um pouquinho aqui para ver se o que que tinha de novidade aqui nesse local né fica ai tia abril por ali não sai lá não né será sai um pouquinho pesquisada né pesquisa ai chafrão o que foi chafrão o que foi chafrão o que foi chafrão pera ai pera ai pera ai ó só com meio medo só com meio e ai e ai ali eu estou vendo clara para pular é mas ai as vezes não dá é alto né para descer lá eu acho que lá vai ser alto para descer aqui também aqui também não vai dar para nós subir eu acho aqui foi de onde nós veio e nós vimos aqui quer entrar no lugar desse? hã? quer entrar no lugar desse? eu entrei num lugar ali bem interessante também lá na Lapa do Sino sabe é bem interessante também lá tem mais Lapa do Sino tem mais lugar para explorar cheio de corredores eu vou para aqui ó hã? eu vou para aqui para explorar foi oi 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 é bonito em um pouquinho pessoal um minutinho e já ligado direto que prazer eu tô com as duas mãos ocupada e pois é pessoal e meus amigos e você bateu aqui na alguma coisa aqui já você bateu na alguma coisa e aí E aí e aí e aí E aí e é subir ali que cansa hein e para subir ali a gente cansa E aí é bacana muito bom E aí E aí e se esse vídeo por aqui é mais um vídeo aí concluído aí pessoal eu espero que vocês curte aí e procurando caverna aqui na beira da serra e fazendo esse vídeo aqui na região região de pedra mesmo região de pedreira sempre tem essas coisas aí estranho aí né cavernas aí e a gente tá explorando um pouquinho valeu abraço a todos e aí e aí e aí